Música 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 Ai Começando De novo e fala Galera do Youtube, bem vindos Ao meu canal, eu estou aqui Para um jogo bem top Que chama Bomb Squad E galera, eu estou aqui no modo campanha Eu estou aqui no modo campanha Eu estou aqui no modo campanha E já vou derrotar O primeiro inimigo, nossa Ai agora joga Não, meu Deus Foge camada Ainda bem que ele é bom E galera, esse jogo é o seguinte Você Você Tem que matar os outros carinhas E você também pode pegar eles Tipo agora Música Música Meu Deus Vou usar a bomba, tá quase explodindo Vou jogar lá Música Sem empurrer já foi Música 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 Vai menino Música 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 Nossa, muito fácil Eu já ia cair ali Galera, eu acho que nasci bem aqui É, nasci bem ali Nossa E se quebrou Galera É bom jogar lá Só que não é bom você jogar e explodir É bom jogar lá porque Porque quando eles nascem Eles nascem lá e explodem Sacas Meu Deus Nossa Ufa Meu Deus Tenho que arrumar um jeito de acertar ele Aí, peguei Já estamos na onda 4, galera Meu Deus Calma, foge Meu Deus Nossa Galera, eu vou ter que ir de novo Na verdade não Nossa Meu Deus Meu Deus Isso daqui é muito difícil E galera Não precisa de internet Pra jogar com a internet É só você rotear pra jogar com seus amigos É só você rotear pra alguém que você queira jogar Tem que estar conectado na mesma internet É só você rotear Mesmo se você não tiver internet Só pegar lá um rotear Só pegar lá um roteador e rotear É tipo Minecraft Esse daqui não foi tão difícil não É tipo Minecraft E vai pra lá Nossa Desaparece não Desaparece não Desapareceu Explode Nossa Meu Deus Vai congelar nós Tchau Que esse não caiu Agora cai Meu Deus Esse ninja aqui Tá louco Já pega a vida Já Galera Isso daqui Eu aconselho você Ficar bem aqui no cantinho Aí Quando o ninja estiver Indo pra cima De você 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 já sabe O que vai acontecer Mas tem que ficar Bem no cantinho mesmo Vocês viram Foi quase Eu tive que fazer isso Pra ele Nossa Esses cara Vão se matar Que isso Mano Não Eu vou de novo Agora Quando terminar Essa propaganda Eu volto Então já volto E voltou Aqui galera Eu já vou pegar Eu já vou pegar Até a luva E vou Ir nos carinha Que vai nascer Aqui ó E já vou Tentar jogar Pra lá Nossa Essa foi Meu rápido Já vou tentar Matar todos Na porrada Só que um Caiu Nossa Não precisei fazer Nada Muito fácil Que isso O que que tá acontecendo Que tá tão fácil Assim Meu Deus Essas bichinhas Aqui não é fácil Além de Não ser fácil De pegar Porque ela bate Aí Galera Meu pai Tá falando Aí Assim Não dá Meu Deus Galera Como eu já fiz Mais pontos Eu posso Passar Não Essa daqui De novo Vai nascer Mais dois Carinha Vai pra lá Ninguém pega Minha bandeira Meu Deus Vai cair Você consegue Nossa Consegui Bem Eu morri Mas consegui Não Me devolve Não vai dar Meu Deus O que que tá acontecendo Aqui Os caras Não tão nem mais Querendo a bandeira Tá querendo Me matar Meu Deus Vai lá Galera Então quase Não Velho Só faltava Um Mano Galera Eles vão Vencer Mas então Galera Isso daqui Foi apenas um Resumo do jogo Espero que tenha Gostado Eu falei Mas então é isso Falou É nóis Se inscreve no canal E deixa Aquele like Zão Bora bater A meta de Quarenta inscritos Toma bosta Eu sei Mas Meu Deus É chegar Sem inscritos Então É nóis Falou Isso Tchau 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 Tchau